A atenção primária é prioridade do novo governo. Prova disso é que 50 milhões de brasileiros esquecidos pelo SUS agora vão ser cadastrados e atendidos como deve ser. Isso será possível por causa do programa Previne Brasil. O Previne Brasil institui um novo financiamento, um novo modelo de financiamento da atenção primária e saúde. E é super importante os gestores municipais garantirem o acesso das pessoas, hoje que não têm acesso aos serviços de saúde, aos estabelecimentos. Para isso, precisa cadastrar. O cadastro é extremamente importante. Além de garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde, ele garante também mais recursos ao município. O governo do Brasil vai disponibilizar ainda este ano 401 milhões de reais para incentivar o cadastramento. O Previne Brasil começa em 2020 e os municípios terão prazo para se adequarem. O cadastro individual pode ser realizado pelos agentes comunitários de saúde ou pelos demais profissionais das equipes de atenção primária. Os municípios ainda podem realizar o cadastro utilizando o aplicativo ESUSAB Território, disponível para agentes comunitários de saúde. Os municípios que utilizam sistemas próprios ou terceiros devem realizar os cadastros em seus sistemas e realizar a migração dos dados para o Ministério da Saúde de forma correta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.